A nota do Exame Nacional do Ensino Médio serve como porta de entrada para faculdades públicas e privadas. Mas o que muita gente não sabe é que essas notas também podem ser utilizadas em processos seletivos de universidades no exterior. Em Portugal, por exemplo, 51 instituições aceitam as notas do Enem. Nos Estados Unidos, 4 universidades aceitam as notas do Enem, como em Nova York e Temple. No Reino Unido, são quatro universidades, como a de Londres. No Canadá, duas universidades públicas, como a de Toronto, também aceitam as notas do Exame. Em 2023, 3,9 milhões de candidatos vão fazer as provas do Exame, que ocorrem entre os dias 5 e 12 de novembro.